Cachaça, noite É... Eu perdi aquela mina que eu amava Amor, você se foi Até hoje eu te amo Não dá pra esquecer os momentos que nós viveu Me lembro de nós dois Na cama transando O tempo foi passando e a gente se perdeu Parei pra repetir Que o problema tava em mim Nego louco, vagabundo Gosta de coitinho Sentado no sofá Bebendo e fumando Pra amenizar O que tá matando E no celular Outra gata me ligando Mas é você que tava no meu celular Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sempre tem tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda há tempo de exor Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda há tempo de resolver Muita fita pra dizer Várias coisas pra falar De um tempo pra cá Só motivo pra se alegrar Que eu tô bem, tô firmão Graças a Deus e meu corre Que sempre foi mais forte Quando fazia um deboche Mas meu ideal Nunca fui agradar o lafote Porque roxinho bonito Também nunca foi meu porte Mas ela gostou E eu acho que o seu motivo É preto na pegada E saber te arrancar um sorriso Eu vacilei, sei disso Eu amo e nem sei disso Eu vacilei Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda há tempo de exor Que a vida é louca, todos sabem Nota de passagem Sem perder tempo porque a vida é uma viagem E as bancada que eu já dei Que essa bebê vai saber Será que ainda há tempo de resolver Nós cria, eles copia E aí, quem funk insano Taca mais uma nas pistas Por favor, quem funk insano Obrigado.